Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Show de bola, moleque! Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a cadi like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje estou aqui na conta do DNG XT Vamos chamar de DNG meu brother Que tá aqui no clã Bruno Clash Youtube Antes eu quero mandar um salve pra todo mundo Aqui do clã Bruno Clash Youtube Rodolfo Barro, Mystery Legender JV, Luciano, João João aqui também O Naxis, Douglas, Bonatti O KBR, o Juan Tops da Galáxia, God of War, Xandão E puta toda a galera aí Que tá sempre aí dando uma força Danada pro clã E é isso daí rapaziada, vocês são firmeza E merecem aí o salve De todo mundo aqui do canal Bruno Clash, beleza? Então é isso daí Rapaziada, vamos abrir aí vários Baús, olha o que ele separou pra mim Baú lendário, baú Mágico, baú épico Baú gigante, baú da coroa Baú grátis, baú de vitória De torneio, de torneio não, baú de torneio Sétimo lugar, baú de desafio clássico E ainda temos aqui também Um baú épico pra comprar Aqui na loja, vamos começar diferente Vamos começar comprando aí um baú Baú épico agora pro DNG Rapaziada, então se liga aí Vamos abrir alguns baús tops Aqui no Clash Royale, moleques Ele quer algumas cartas lendárias No baú épico não vai vir Por isso vamos começar por ele Vamos lá Foi 10 mil de ouro Vamos lá Partiu Comprei Tornado Mais Dois exércitos de esqueleto Essa é uma carta muito boa Top De repente pegar na outra Na outra Baú No outro baú Pegar pra completar aqui o exército de esqueleto Dele ia ser legal hein rapaziada Bom vamos lá Partiu Bruxa Mais bruxa Boa É isso aí Compramos aqui Agora vamos aí Ver o que ele tem aí Pra abrir ainda Rapaziada Baú grátis Partiu Ouro Mais gemas Mais lápide Mais tesla Boa Mais baú grátis aqui rapaziada Ouro Cabana de goblins E bárbaros de elite Vamos abrir aqui o baú de De torneio aqui rapaziada Ele ficou com a sétima colocação Vamos lá Partiu Abrir Abriu Ouro Choque Servinhos Tesla E a última carta Foguete Boa Beleza Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui o baú De desafio Não não Vamos deixar mais pra frente Vamos aí Vamos mais pra frente Bom Vamos abrir aqui o baú da coroa Rapaziada Bom lembrando aqui que ele quer Algumas lendárias Ele me falou Cara eu queria lendária Que fosse alguma que eu não tivesse ainda A carta no nível 2 Né rapaziada Então deixa eu separar aqui Por raridade Beleza Vamos lá A carta lendária aqui ó Seria a princesa Que ele gostaria de ganhar O cemitério O dragão infernal E ele também disse Que de repente aí Um lava round Rapaziada Bom A ideia que eu Queria dar pra ele realmente Era o lava round Que ele falou E ele joga com o lava round Ou a princesa É o que eu desejaria Dar pra ele hoje Pra poder deixar o moleque Muito contente Vamos lá Então lava round Princesa Seria o foco aí Pra gente conseguir pra ele Vamos abrir aqui Alguns baús Mais Então vamos lá Vamos partir aqui No baú da coroa Rapaziada Partiu Abri baú da coroa Ouro mais Gemas mais Tesla Barbaro de elite Mini peca Barril de goblins Boa boa Não foi assim exatamente Como a gente queria Mas beleza Vamos abrir aqui Mais um baú épico Rapaziada Então vamos lá Se viesse furacão Ó desbloqueamos o clone Desbloqueamos o clone Aqui pro meu brother DNG moleque Top hein Conseguimos uma carta Pra ele que ele não tinha ainda E é uma carta muito top Mano Já vou adiantar pra ele aí Que o negócio é louco Exército esqueletos Uma carta Faltou uma Mano Quem sabe ainda vem Né meu Mas eu queria dar Essa upada aí Pra ele também A última carta aí X besta Beleza 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 Vamos abrir agora O baú Chegamos a abrir Baú gigante Agora rapaziada Então partiu Baú gigante Agora Foi Ouro Mais Nossa 13 cartas Das 3 mosqueteiras Mano Isso é louco É muita carta Mais uma carta aqui Fornalha Fornalha é uma carta Boa também E a última carta aqui 273 barbas de elite Meu Deus Beleza 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 Vamos lá Vamos pra frente aí Vamos ver agora O baú Do desafio clássico E partiu Será que vem alguma lendariazinha? Seria legal né Mas no baú Do desafio clássico Normalmente É mais difícil Vamos lá Partiu mais duas Mais quatro cartinhas Torre bombas Mais Relâmpago Mais Choque E a última carta aí LENDARIA LENDARIA Spark Muito legal rapaziada Muito top aí É claro que eu tô comemorando Spark Moleque É óbvio que não é uma princesa Não é Lava Round Não é Pai Mas É uma lendária rapaziada Boa Uma lendária onde eu não esperava Ganhar uma lendária né rapaziada Então vamos lá Vamos ver aqui Mais algumas cartas Que a gente vai ganhar Pro meu brother DNG Então vamos lá Vamos partir aqui Pro baú Mágico rapaziada Partiu Foi Ouro Mais sete cartinhas Espírito de fogo Eu queria ganhar Claro O Tornadinho E Também Eu queria ganhar O Exército de esqueletos Vamos ver o que a gente consegue ganhar aí pra ele Mais seis cartas Vamos lá Horda de servos Doze Mais Vinte Não Barbary de elite Virou festa agora Cê é louco Outra carta aqui Cabana de goblins Mais Cavaleiros Penúltima carta Gigante Uma carta boa E a última carta aqui Relâmpago Não foi dessa vez Que a gente conseguiu Mais uma lendária aí pra ele Bom vamos lá Agora é a hora Do baú Lendário Aquela hora que você já espera Que é aquela hora que eu solto Aquela música muito top Já vai soltando aqui embaixo Rapaziada Então é o seguinte Vamos lá Vamos abrir o baú Lendário Quero lava round Princesa De repente o mineirinho Seria muito top também Então Partiu Vamos abrir o baú Lendário Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Partiu Foi Vai 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 Mineiro Mineiro Muito top rapaziada Show de bola moleque Mineiro No Clash Royale Ganhamos aqui Pro DNG moleque Então Conseguimos mineiro E Spark Nesse vídeo Pro DNG Além de desbloquear O clone Rapaziada Muito top Gostei Achei que ficou bacana Realmente Então é isso rapaziada Já vai deixando aquele like Aqui embaixo Pra fortalecer Se você curtiu aí Já mete o like Já comenta aqui embaixo O que você achou Das cartas que eu ganhei pra ele Se o Spark é bosta Se não é bosta Se o mineiro é top Cada carta que a gente ganha É melhor Já deixa aqui embaixo Rapaziada Se você tiver um baú Pra abrir aí também Já deixa nos comentários aqui Que eu também vou ler Nas redes sociais No Twitter E é nóis rapaziada Então é o seguinte Se você quer ver Mais vídeos do canal Bruno Clash Estes dois São os dois últimos vídeos Do canal Aqui embaixo Você encontra também Essa bolinha Você clicando na bolinha Você se inscreve Agora mesmo No canal Bruno Clash Não esquece de clicar No sininho Né rapaziada Pra poder receber Os vídeos do canal E se você Quiser ver mais vídeos Todo dia Tem vídeo novo No canal Bruno Clash Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Um abraço Fui Tchau 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 Tchau